Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a BAN. O primeiro-ministro considera que o processo de justiça e o Timor-Leste define incapacidade no ajuste da sociedade. Nemos, lei lafordala da Ministra da Saúde atorralo a adjudicação direta do valor do dólar americano reúnsano no baletén. Tiremai, e te acompanha Ramutuk. Primeiro-ministro considera que o processo de justiça e o Timor-Leste define incapacidade no ajuste da sociedade. Chefe do Governo, que irá la Sanana Guzmán a tua questão, né, e a âmbito do encerramento da curso de especialização de crime econômico no financeiro da Justiça. Tire Sanana Guzmán crítica a decisão do Tribunal Distrito de Lili, da caso do ex-ministro de Finanças Emília Pires. Né, betire o primeiro-ministro, o ajustou. Emília Pires encontra-se numa pressão psicológica tremenda, por ter sido condenada pelo Tribunal de Lili, por uma falsa organização do Ministério Público, o que demonstrou apenas uma grave e tendenciosa manipulação dos factos. Justiça Penal e Estado de Direito Ela foi falsamente acusada de unipessoalmente a decidir pela compra, a companhia Max, o mental craft, de camas pediátricas para o Hospital Nacional de Guido Baladares. Eu tenho que clarificar isto nesta cerimónia, porque não acedei desde o início e continuo a não aceitar a falta de capacidade analítica do sistema judicial e a simplicidade rutineira de atores judiciais de olhar para os casos, comprovada também em vários outros assuntos de diferentes áreas. Levando o sistema da justiça a definir-se como incapaz e injusto, e pela sociedade tido como demasiado vulnerável à pressão de terceiros. Nunca concordei desde o início do processo e continuo a aceitar a última decisão do Tribunal, ainda há meses, sobre o caso de Amanda Pires, que é totalmente inocente neste caso. Uma mulher que muito decisivamente contribuiu para que o fundo de petróleo tenha agora um excedente de mais de 8 mil milhões de dólares. Antes de que o Ministério Público acuse a Emília Pires o crime rua, que é a participação em economia e em negócio, não é a administração danosa. Também desconfia a irregularidade e o processo de aquisição do Hospital Nacional de Guido Baladares, o montante do dólar americano, Toconida. Antes de que o Tribunal absolveu a Emília Pires o crime de administração danosa. Adérito Simenez, bem-vindo a Simenez, Gm. Leila Fodalam, ministra da Saúde, atuhalo a adjudicação direta o valor do dólar americano, rihunsanulo baletén. O problema é o toque medicamento nebemamu que facilidade saúde e a território nacional e o orçamento retificativo tinanriunrua ronulo resintolu, aloca toco nem basames nebetroca ona ba INFPM atu compra medicamento o de garante estoque a imoruk batinan e danian. RONUNE, ministra da Saúde, ele dos Reis Amaral, desconfia a fonte decisão ou dehalo a adjudicação direta o carácter ursente. Maibet, tu ir decreto-lei número ronulo resintrua para rihunrua ronulo resintrua e artigo ratnulo resintrua, loronsanulo resintida, fulangmayu, conabarezime jurídico compra medicamento, la autoriza a ministra da Saúde atuhalo a adjudicação direta o valor do dólar americano rihunsanulo baletén. Tu ir presidente de comissão efe parlamento nacional, Maria Barreto Goromali, ministra da Saúde, beléhalo a adjudicação direta, bainhirahalo on alteração ba decreto-lei número ronulo resintrua para rihunrua ronulo resintrua. A minha moça haré direta, haré filafale, vai-ha decreto-lei número ronulo resintrua para o governo anterior fosse aí, cataxim, husei artigo 38, tô artigo 42, né, minha cita macaxi liu conaba valores orçamento nebemaca, atu processa, atu aprobaba iha importador ida, precisa haréba iha niha montantes, no mos, precisa haréba requisitos nebemaca iha decreto-lei ne hateten. Liliu exemplo, hane-san, quando niniha valores cem mil, cem mil, niniha precisa participar iha concurso, no mos, ha la cotação, ne, tem que iha. Quando niniha inferior ronulo resintrua, precisa, tem inferior ronulo resintrua cem mil, moch, niniha requisitos, na fatem, a participa iha concurso, no mos, cotação, nebem iha, no processo, mas iha, iha artigo, iha 42, iha decreto-lei nº 22 para 2022, niniha hateten dihancata inferior ronulo resintrua 10 mil, inferior ronulo resintrua 10 mil, então niniha precisa, precisa, bela haló cotação, no mos, ha o concurso, ou bela haló azudicação direta, quando situação, ne, emergência, ne, tu ir lei. Ita espera, kata, decreto-lei, ne, iha alteração, se iha alteração, lhe é problema, ne, ita, ame mostrado, acesso, va, a informação, ne, bema, é alteração na casidão, mas bem, a comissão e fina fiscalização, tambanei, decisão nebema coletivo, os membros da comissão e fina, nebema, tratação do saudi, o outro recomenda para tubele, antes, atuhalo, processo, vai, iha, compras da imor, precisa atuhalo alteração, ou, lo, vai, iha decreto-lei, número 22, barra, 2022, 11 de maio, tambanei, a implicação, ne, bo, se quando, la, alteração, ita, na faten, iha, o processo, e, ne, bema, que, lento, tambanei, la, fordalam, se, se, iha, na, iha, alteração, então, bototo, se, la, odia. O processo de compra medicamento, cada dia, direção nacional farmácia no medicamento, que prepara dados para compra medicamentos, que se submete a ministra de saúde, o dehalo aprovação, o nome de exames para aprovisionamento, no dehalo tenderização, da companhia fornecedor-seira. Mas, bem, o orçamento retificativo, que, na rio, ro, no recinto, o União, ne, be, o toco, nem, atu, compra medicamento, consumáveis, no reajente, ministra de saúde, ele, dos reis, Amaral, desconfia a lo adjudicação direita da companhia nacionalida. Santina de Jesus, Jaime dos Santos, Gémen. PDHJ preocupa o decisão bancária do Governo União, ne, be, atu, revoga, lei número lima, bararim, ruas, no recinto, com o procedimento indulto, no comutação, da pena. Provedor de Direito Humano, no Justiça, Verzílio Guterres, atetem, alteração, ba lei, indulto, ne, la necessário, ba emacira, ne, be, a cometer crime. Verzílio Guterres, atu, lamentação, ne, relaciona o iniciativa, se bancária do Governo, ne, be, revoga, alteração, lei número lima, bararim, ruas, no recinto, com o procedimento, lei, consenção, indulto, no comutação, ba pena. Provedor preocupa oito ano, com a alteração, e, preocupação, barra, também, boas, não, de repente, deite, e aí, a parlamento, ou, e lá, a consulta, e, em que, a parte, se, se, preocupa, ou, se, atu, a opinião, o provedor, o racismo, orienta, na parte, legal, a parte, jurídico, nina, atu, atu, haré, atu, bele, hetan, esboço, o de, bele, a recomendação, ruma, a relaciona, o, 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 alteração, né, tamba, lei, nina, nina, implicação, ba público, ba, a parte, hoto, anda, precisa, e, a consulta, bec, lua, para, a sociedade civil, e, mos, ba, a, hoto, né, tamba, indulto, me, lei, que, limitação, é, crime, dene, bec, dene, bec, crime, ba, violação, sexual, pedofilia, indulto, além de, os juristas, ser, os dias quintas, la, concordo, a iniciativa, bancada, governo, ne, bec, ato, revoga, lei, cona, ba, comutação, ba pena, indulto. Haul, la, concorda, tamba, leine, la, afeta, direta, ba, interesse, população, e, agora, preocupa, ma, a lei, pensão, vitalícia, se a lei, pensão, vitalícia, né, mantém, a fé, mantém, a fatim, se afeta, liu, ba, a população, nem moris, e, ta, cata, temor, né, população, barra, com a sequiak, tamba, despesa, estadunia, né, facar, liu, ba, pensão, vitalícia, no, sama, ca, itani, estado, liu, paramento, nacional, ane, saludar, legislatura, la, preocupa, ho, a lei, pensão, vitalícia, e, da, ne, ma, barra, existe, no, questiona, ba, e, a sorinselho, que si, preocupa, falho, de indulto, le, indulto, ne, ladum, desnecessário, para tu, ralo, revisão, mantena, fatio, leida, anterior, do que, ralo, revisão, depois, pare, si, re, interese, ruma, con, barra, leida, ne, para, assim, o, contina, lima, carica, balu, processa, tamba, crime, corrupção, ga, brancamento, capital, ruma, to, hatama, ia, cadeia, depois, per, fofalinduto, ainda, complica, falha, processo, judicial. Tuir lei, número lima, barra, rio, rua, sabre, senen, e artigo, hat, colia, con, barra, crime, ne, be, mac, labela, retan, indulto, mac, anessan, crime, terrorismo, crime, contra, vida, integridade, no, liberdade, em, e, danien, ne, be, mac, punido, opena, prisão, tinanualu, ou, li, russine, crime, tráfego, droga, humano, no, quilat, crime, corrupção, no, crime, sirne, bem, mag, praticado, ro, forma, violenta, organizada. Marito da Costa, Emerenciana Martins, Ziemén. Ministro de Defesa, continuo a rala cooperação, o governo australia, rode protese, fronteira, Tassin. Ministro de Defesa, donanciano, do Rosário Gomes, clamar, fui, cateten, governo timor-leste, le, russi, ministério de defesa, serviço, motogogoverno na Austrália, rodejalo o controlo da fronteira Tassin, no nebele protese, timor-leste, ne rikussoi, ni a Tassi. A Autoridade Marítima Nacional e a fase inicial, embrionária, para a Tbele desenvolve, e a Autoridade Marítima Nacional, entidade, e da, governamental, civil, ne vema, e ramos, participação, duplo uso das forças armadas, ne vema, diactebetes, para o Estado, o bele, exerce, ne a autoridade, e a itania, espaço de interesse, e a Tassi. E, nessa, ele ralou o messa, que nesse ralou o muto, com o parceiro, o sotvoto, o vizinho, o ministério relevante, para depois, o bele, alcança o objetivo, ne vema, que está a cara, protege, e tem a Tassi, assegura, e tem a rikussoi, e, no nemoz, o ensama, que tu bele, preserva, buat ne vema, que a Tassi Larang, e buat ne vema, que a Tassi Ocos, ne vema, que bele, foi o benefício, banheira loz, depende banheira, maguita prepara, e a recursos humanos, adequado para a Tabele, corresponde, a estrutura, a questões fundamentais, nessa, preparação de recursos humanos, preparação de quadro jurídico, para depois, bele, responde aos objetivos, não é, maguita definir. E a surmuta, entre ministro de defesa, Timor-Leste, o encarregado negócio, a estrada nina, e a Timor-Leste, colheamos conabá, a recuperação, e a área de defesa, tamo o governo australiano, e são parceiros, o dia, para o desenvolvimento de defesa. João Carlos, Tito Silva, Ziamen. Câmara, Comércio e Indústria, Timor-Leste, apresenta plano, para o governo, onde recebe produção, e a Rai Laran. Câmara, Comércio e Indústria, Timor-Leste, há a reunião, o primeiro-ministro, no membro do governo, Balun, Makanezan, vice-primeiro-ministro, ministro do Comércio e Indústria, ministro da Finanças, no Centro de Logística Nacional, segunda-ne, e a economia, nem mesmo horas, não é preocupação do público. Sim, o primeiro-ministro, eu convido a Câmara de Comércio e Indústria, Timor-Leste, como vice-presidente, Basuntos da Agricultura, a reunião do Ministro do Comércio e Indústria, do Ministro da Finanças, do Vice-Ministro da Finanças, do Vice-Permissão, do Sr. Mariana Sanami Sabino, do Presidente Selene, a reunião de coordenação, a situação de economia relata, e a reunião de coordenação, previsões sobre o contexto futuro, numa situação atual. Portanto, a reunião de coordenação, a Câmara do Comércio, a tarefa de situação de economia relata. E a reunião, se sei que ele, se apresenta para o governo, quando o plano de investimento na BEMAC se realiza, e a TINAMOEN. A reunião de coordenação, a situação de economia relata, a curto prazo, a situação atual, mas a médio e longo prazo, a gente está a fazer, e a maior vice-presidente do assunto da agricultura, pecuária, horticultura, pequenas e minhas empresas, também a CESI prepara o plano, o serviço de investimento, a produção de Rai Laran, a gente está a fazer a companhia. A CESI prepara o plano, a produção de Rai Laran. Agora está na situação real, como acontece, todo o Rai Laran, todo o dezembro, não vamos ver, vamos mais caro, que é janeiro, fevereiro, todo o ano, maio, junho. Não vamos ter planos, a gente está a fazer agora, não vamos preparar o futuro, para que ele normalize o preço de Rai Laran. Jorge Serrano informa, questão técnica, menos adubos, não falta tratamento, para o Rai, se já nessas desafios, nem BEMAC durante, nem enfrenta. Hora, se sei que ele, há uma solução, em BEMAC durante o Rai Laran e a TINAMOIN. Mateus Romário, Adérito Simenez, ZMN. O Parlamento Nacional continua preocupando o volume de fós e o mercado, também se dá o que é normal. Se a Fibancada PLP, Maria Angelina Sarmento, o governo, ato acelerar a intervenção, também atuindo a observação, o preço de fós e o mercado, mas que o governo faça o fós, lheu se selen, o dólar sanul, o resenro e o município Balão. O preço de fós agora, na realidade, é de outubro. E dados de Fibancada, fós 20 quilos, é o preço de 18 dólares. O preço de fós e o dólar sanul, é o preço da família vulnerável. Há um exemplo rodado no município de Viqueque, há uma informação que o preço de fós 25 kg, e o preço de fós 20 dólares. E a análise, fós fós fós, hãnesã, fós mano Vitória, no Globus. Fós faça 25 kg, 20 dólares. E o preço de fós, para o município, Sirenebemaca, nhe suco, e áreas remotas, é claro que, há um controle, e fós fós, e o governo está em 20 dólares. Agora o governo pronuncia o que é o subsídio do importador Fós-Cira. O subsídio não é o que é o que é. O importador Fós-Cira implementa o que é. A questão do vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo, explica o levantamento da entidade relevante Cira-Halo da companhia importadora e da loja Cira, que se concluiu, quando o Stock Fós e da armazen. O governo está em serviço em mãos. Se a comissão eventual atumbe a receita, o governo, depois do decreto-lei para a intervenção no mercado temporária, para a Fós-Cira-Ninian semana, Rua Liuba, entrada em vigor, o Ministério do Comércio e Indústria, em coordenação com o senhor vice-primeiro-ministro do assunto econômico, o levantamento e o terreno, o importador Cira, no nosso retalho Cira, para a Fós-Ninian e o terreno. Estou hoje em relação ao destino deputado Cira-Hoto, e agora a Cira-Ninian, relator e mais com o Ministério do Comércio e Indústria, em breve, que é o levantamento, a todos os dados finais, para depois o aprovação e o pagamento, para o importador Cira. Portanto, hoje em perguntas, valeu de enquanto, o senhor é o senhor, o senhor é o senhor? Subsídio do importador Cira-Ninian, o subsídio do Ato Takadet, com a importação de Tama e o tempo, regime de taxa 5% em nenhum, nem a que está a intervenção. Importação do Cira-Ninian, regime de taxa 2,5%, não é que altera a lei de orçamento ratificativo de 2023, não é que não lheve o subsídio. Antes de que o presidente promulga o decreto-lei nº Hitler Resinem para reunir o Ressentolo, quando a intervenção temporária, a normalização de folha em força e o mercado. Recorda que o primeiro-ministro Mós orienta o ministro relevante a que normaliza folha em força e o mercado durante o Ressentolo, mas a orientação do sítio executivo não é que se dá o que sai realidade. Joânico Vicente, Jaime dos Santos, GEMEN. O governo se radia no rola Tractor Fon, ato suporta a agricultura sira, raça e produção e arrelaran. A alteração climática é o Nino, que a Bailoronaruk não é que acontece e a Tina Ne, que o início de Tina Nguém, a lunação exportadora fósil balujanesa em Índia começa a reduzir no rapar a exportação fós-banação roto, incluindo o Timor-Leste, onde garante o estoque a ihã e a sirene arrelaran. A decisão índia ne, provoca folha em fós, sai o mercado internacional. Também, Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca no Florestas, Marcos da Cruz, prevê o orçamento e a proposta Orçamento Geral do Estado, que tem o rio Roronresinhat, ato suporta a agricultura sira, raça e produção e arrelaran. Música A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente precisa fazer isso, a gente identifica isso, e depois a gente tem que fazer isso, para manter a trator seranê, e depois a gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso , eu já tenho que fazer a gente com 땅 . Então, a gente concentra isso. Ministério Público Russo Tribunal, a gente aplica a pena prisão TINANHAT para o ex-ministro de Comércio e Indústria no Ambiente. Ministério Público Russo Tribunal, a gente aplica a pena prisão para o ex-ministro de Comércio e Indústria no Ambiente, no atual deputado do Partido Democrático, o inicial AC, no argido inicial ASSE, o pena prisão TINANHAT, no argido inicial DZIEMI, o pena prisão TINANHAT, no suspensão TINANHAT, também desconfia, envolve e recrime participação na economia, no crime administração danosa, do Código Penal Timor-Leste. E a alegação, que o Ministério Público declara, baseia o passato no argido sireniano, declaração durante o julgamento, facto sireniano imputa para o argido sireniano, provado roto. Não é parte da defesa, que concorda com a acusação do Ministério Público para o argido sireniano, também a prova sireniano forte, que julga o cliente sireniano. Também é parte da defesa russo, que absolve o argido sireniano. Rafa, enrolante a alegação, juiz processo, decide a dia, decisão, valorante irmãe. Emerenciana Martins, marito da Costa, GEMEN. Deputado Mandate, russo, entidade relevante, atua acelera o processo, recolha restos mortais, russo e eróis, sireniano e besedão que retam, to agora. Deputado Bankada Fretilin, David Dias Jimenez, mandati, russo, entidade relevante, atua a aproximação, da fonte Sira, deve-me levar a informação com o restos mortais, russo e eróis, no fundador RTL, Lubuqueda, deve-lácon durante a fone. Eu sei que dihancate, aproximações de corre, mas ainda vai ter que levar tempo. Mas eu mostro dihancate, eu consciente que ataca, todos aqueles que podem nos ajudar, estão no depor da idade. E sem esses, nada não será possível, porque quando o Siracatuas outono, a irra outona, e tem pista, a irra na perita reta, e tem maluco, sireniano. Deputado Bankada Fretilin, Antony Nubianco, reforça, Timor-Leste, persedia a aproximação com o indonesia, onde bucatou o restos mortais. Bele, cara que, follow-up para Itabelden, e tem sentido, barra responsabilidade, mas tem heróis, o mar, sireniano, que está concreto, e tem a acção concreta. E tem a acção concreta, e tem a acção concreta, que é o mandato, que está concreta, e tem a acção concreta, e tem a acção concreta, até que o paramento, o xerniano, e o governo, e a instituição cernogia, e tem a acção concreta. Antes que o Governo Timor-Leste negocia o assunto, o que aconteceu com os restos mortais do Nicolau Lobato, mas na indonesia se deu com sinal positivo. Joannico Vicente, J.M.D. Santos, ZMN. Estou aqui no Hospital Nacional Guido Valedares, La IHA. Sefe Departamento Banco de Sangue, Claudio Quintão Hateten, da unha estou aqui no Hospital Nacional La IHA, também cada um paciente Ruanulo Reis se precisarão. Durante ini, voluntari sirma coferese ramba Banco de Sangue, maibê iha fulang otobru la IHA emaruma coferese ran. Agora, iha Banco de Sangue, ita estoucaute ini. Tamba agora, fenda doutnemos, dentro de fulang indonesia, iha transfusi a paciente sirma samakas, numero nemesa. Ita hau si fulang otobru, sida uki a donor voluntario, ka donor mobile donor, ka donor mobile donor, kus institucian nebe ato donor. Corazan midanema, kita niestouca agora tu. E aminia, 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 agora hau la, hau la aproximação ba institucian barak, ba irak nebe donor rutina, maibê sirasei, hau, sirasei, hau la confirmação, hua ima ser nebe donor, non sirse bucatempo, wensha para belé donor. Iha resultado positivo balun, maibê si iha, ita si iha meia de fulang novembro, hua stok ran nebe mamu ki hospital nacional, chefe de departamento, banco de sangue, hua su institucian no individuo ruma ato halodua saun ran, hua ditulun paciente siranebe precisaran. Santina de Jesus, Tomas Soares, Gemen. O governo se soza fos tonelada rihon tolunulo, hua si Vietnam, no Camboja. Tamba a produção na agrícola e timor-leste se da o suficiente ba necessidade railaran, o governo se soza fos tonelada rihon tolunulo, hua si Vietnam, no Camboja, hodigarante a stok fos ir railaran. O governo se esforço, tamba ita ia acordo ao governo Vietnam, ao governo Cambodhia, acordo nene, nara, zi tu zi, governo, governo. E tempo besiq, ita se o governo se soza fos, tamba iau na instrução, ita se soza fos, bazeba o orçamento nebemaka, maio se o governo dasiq, hodig, assegura, bah, deficiit nebemaka, enfrenta, o governo enfrenta, o timor-leste enfrenta. Tu ir a informação nebemaka ita iha, karik ita esperiencia tinang ulugne, ita se soza 30 mil tornadas, e a situasão covid, e agora mos, ita bele se soza toanesane. Da daunne, seleni, ihe stok fosrai tonelada rihon rua atus tolu, no aloka ona tonelada atus nen lima nulu, hodifan ba komunidade sira, hofolin dolar americano sanulure sin rua, kadasako. Equipa cobertura, GEMEN. Partido Democrático considera, fos subsidio ba empresa importadora sira, hanesan fos presente ba uanserani. Lihusi deklarasão politica replenaria Parlamento Nasional, sefibangkada Partido Democrático, Antonio da Concesão, considera, kritika politica nebem, opta hodihalo intervenção ba folinfos iha mercado. Ita mos reklama ba malu, katak iha aktus de governação, ita ha mos favoritismo, hodih considera, grupo setor privado balun, sai uanserani governu nyan, e uan hakiak governu nyan, hodihasai benefício e proveito pessoal, liuhusi situação sira nebe, ita ha soru heladadam. Fos subsidio ba empresa importadora, ne hanesan fos presente ba uanserani ida, e uan hakiak ida. Minan jafolinsayne, ita mos dun, hodihdehan, ne uanserani makriya, non retan proteção, hos si amanserani e aman hakiak. Excelências, medidas políticas, hodih fo subsidio ba importador, ne, medidas, ne be se la garante, redução de preços iha mercado, tamba fotor comerso, de retalho e comercio haknauk muris. Subsidio ba importador, se ilafoi impacto direto ba redução de preços iha mercado, tamba maioritariamente, comercio nebe lau iha Timor-Leste, mag vendas de retalho e fan e cerang. Calohan acresenta, politica adekuado nebe, guverno persija halo, mag halo intervenção seletiva iha mercado. Bazar barato, forma de intervenção direta, ema kebit la aksira. Fixação com a entidade certa, hodih soça iha bazar barato, mag dala nida nebe, prática justiça social, ba ema hot hotu nini adiak. Atualmente, conforme declaração, o seu vice-ministro assunto parlamentar, Adérito Hugo, entidade relevante, Sira, halohela levantamento, ba companhia importadora, no loja Sira, con bastók fós, nebe disponível, iha armazén, molocacina acordo, hoa empresa importadora. Joánico Vicente, Jaime dos Santos, GEMEN. Noruega implementa Programa Direito Feto no Ajuda Vítima a Violência Sexual Iha Timor-Leste. Iha terça, né, embaixadora noruega ba indonesia no Timor-Leste, rassurmalo o primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, rodirona a visão no plano do chefe-governo e a negovernação, tambadadão ne, noruega, iha programa específico ruã, nebe implementa a lei a Timor-Leste. Iha terça, eu só tive uma reunião com o primeiro-ministro, rassurmalo o primeiro-ministro, no onde a boa tida, maio, ato conhece, nia, norona, nia trajetória, nebe desempenho, função, baractebes, mudar liderança, e a raifura, nos ouve, nida, ne, nia, explica, maio, nia visão, no plano, sira, no desafio, para, nebe raida, ne, a soro. Noruega, se dá, iha programa de desenvolvimento específico rumo, e a Timor-Leste, ame envolve, iha tina nira, cliuba, banira ajuda, estabelece, fundo petrolífero, maio, orasne, ame, iha programa específico, nebe serviço, e a direito, bafeto, nomos vítimas de violência sexual. Mas, que horasne, país, nordico, se dá, que instala, niha embaixada, e a Timor-Leste, maio, iha tina nira, cliuba, Noruega, envolve, iha estabelecimento, fundo petrolífero, iha taxe Timor, nomos, ajuda Timor-Leste, iha setor justiça. Equipa Cobertura, GMN. Empresa, importadora Sira, se dá, ximo data fixo, no mecanismo, fanfos, nebe subsídia, o se governo. Ministro, Presidência, Conselho Ministro, Agil Pereira, hanesan Ministro, coordenador, assuntos econômico, em exercício, ieter sane, assinaon acordo, hoa empresa, importadora Fos Lima, hanesan Perissos, kratifurak, lixun, jussibel, no Alfa Dili, hodin implementa intervenção temporária, ato normaliza, fol infos, iha mercado. Mai be, gerente, empresa importadora Fos, Alfa Dili, hateten, empresa to agora, se dá, ximo data fixo, ba implementação, no mecanismo, fanfos, ba empresa Sira. Ane be, mag, guberno prepara, no jesca, assinaon, na, ma, ve, am, to, até agora, am, sedau, catenero los, data fixo, ba hilma implementa, am, sedau, catenero los, tam, e, am, mo, se, ba hilma, guberno, diang, be, implementa, am, ha, 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 guberno prepara, ma, guberno prepara, Hatamba Kestaune, ministro comércio e indústria, Filipe Osnino Pereira, afirma, goberno, o empresa importador Sira, se estabelece mecanismo, e, a tempo, badak. Sim, ita, iha, 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 tem que ter cuidado para o subsídio, para dar na BMK loss e a transparência e incluímos belas garantias que tem o povo, que tem a força na BMK, preço barato, 12 dólares e o território tomado. Nós, na cidade, nós sabemos que não tem entendimento, que é o Ministro do Coronado do Assunto Econômico, não é o processo, não sei lá. Eu espero que até a semana, até a finalização, até a bola e a bola tirada rota para melhor esclarecer. O governo hala intervenção que subsídia o dólar lima para cada 4 quilograma rolo de R$ 0,5 durante o ano, a intenção é normalizar temporariamente o linfos e o mercado. Romaldo Neves, Rafael dos Reis, XMN. Como considera bancada senertada no Fretilin, ela irá seriedade para combater a corrupção. Deputado Luiz Roberto acusa senertada no Fretilin, ela irá seriedade para a política de combater a corrupção, também se dá o que é certeza quando a eleição começará o FONCAC. Tuir Luiz Roberto considera a bancada parlamentar rua e a vigência política é malo. Conta a minha bancada boa trua, de liu senertada no Fretilin, se a minha negociação política é de vez em quando, ela irá ser malo. A mim, ela tem uma saída. De vez em quando, o Itabeli dehancata dehan, de vez em quando, será bem malo, é? Tamba o Itabu Governo, a minha goberna, nós, o momento, o Itabu Governo, o Itabu Governo, o Itabu Governo, tempor que eu me encontrei lá, eu vou pedir a fazer sua mãe, né? Então, se eu vi o Itabெ orar様, eu me lhe, eu moro demais. Se você vai acreditar que o Itabeli, Quando o dia é importante, a seriedade política tem que ir. Se a seriedade política ir, começa o 8º governo constitucional, ou 9º governo constitucional. Até a data que estabelece, o comissário Káak, a seriedade política, a seriedade política, e a seriedade política. A também a declaração bancária com o Toninho, a seriedade política, Duarte Nunes, explica que a seriedade é a seriedade para combater a corrupção, mas precisa ir ao consenso. A seriedade política, a seriedade política, mostra que o governo atua a fila candidato, onde discute e o Conselho-Ministro não reenvia o candidato para o Parlamento Nacional. A seriedade é o que está acontecendo. A seriedade é o que está acontecendo, mas o governo está acontecendo, mas o governo está acontecendo. A seriedade política, o governo tem que acolher o MSM, depois o Conselho-Ministro, a resolução, o parlamento é o que está acontecendo. Lá é a seriedade, mas depois o Rousseffi lá. Era o Rousseffi lá, e depois o Rousseffi lá. Antes, o vice-ministro do assunto parlamentar declarou na carta, o governo se hale a mudança para o candidato Nenrua, mas o Rousseffi não tem o Fratelli na Tubuca consenso. A Associação RAC desconfia bancadas Nenrua no Fratelli no Fratelli da boat rua IH Parlamiento Nenrua, hanesan Senerteno Fratelli, ligah o elisão com o Comissário Fonkak, nebem a que sedau ke acontece seto agora. A Associação RAC desconfia bancada Nenrua no Fratelli, estão com a blood corona? Se suiber que o roll por ima, se não tem quem ele tem eleanter, não tem o status, apenas vou acreditá, se hoill Ding torna к Ítê, cumprindo住ma, cumprindo crime de economia, não tem o presidente com isso, Se eleignisse, ele05 PS NSFكون funcionária. Feliciano Hactuir, forma de atliar o comissário Foncac, com a candidato Tenki Lirua, com a candidato que não tinha falado com o princípio de democracia. Na política tem a possibilidade de favorecer a Grupo Ida. Antes, Vice-Ministro Asunto Parlamentar deklara o Nekatek, o governo se lhe halou mudança para o candidato Tenki Lirua, mas o governo se lhe halou mudança para o candidato Tenki Lirua, com a bancada Senerte no Fretilin, que não tinha falado com o consenso. A bancada Boa Turamos até o Nekatek, e o entendimento com o candidato do comissário Foncac, no Fretilin, o governo se lhe halou com o candidato Tenki Lirua, mas o governo se lhe halou com o candidato Tenki Lirua, e o declarou com o candidato Sergi Ornai e Rui Pereira. Joânico Vicente, Jair Mendo Santos, XMN. Associação Hact critica o presidente da República, também gasta o sambar para a viagem estrangeira. Diretor da Associação HAC Feliciano da Costa Rousso, já estou a questão, também durante o presidente da República, José Ramuzorta, se lhe halou com a viagem na nação Barac, mas o governo se lhe halou com o estrangeiro, e o governo se lhe halou investimento, onde cria serviço para o vencer. Se lhe halou com o presidente, mas o governo se lhe halou, mas o governo se lhe halou. Mas durante o governo se lhe halou com a atenção. Os investidores se lhe halou, mas o governo se lhe halou, mas o governo se lhe halou, para o governo se lhe halou, o serviço do Timor-Leste, se não é que a gente vai dar a diplomacia, a gente tem um Estado do Timor-Leste na existência, mas a gente vai contribuir para a gente. A gente só para a gente viajar, não é que a gente vai gastar. A gente vai vir a presidente e viajar, não é que a gente vai fazer. Não é que a gente vai fazer. Não é que a gente vai acompanhar. Não é que a gente vai fazer gratis. Não é que a gente vai fazer o Estado. Agora, durante a gente, a sociedade civil, a sociedade e a comunidade do Timor-Leste, não é que a gente vai fazer. A gente vai fazer cinco estrelas e a gente vai fazer o Estado. Será que a gente vai fazer o presidente e a gente vai investir? Ou a gente vai fazer o Estado e a gente vai fazer o Estado e a gente vai investir e a gente vai fazer o Estado e depois a gente vai fazer o serviço do Timor-Leste. No sala lobby, por exemplo, identifica a gente que tem a gente como o serviço do Inglaterra, o serviço da fábrica. o serviço do Korea e o serviço do Sandro e o Brasil. O serviço dele é sempre e a gente vai investir e a gente vai investir e ir precisando de desenvolvimentação. Depois, a gente vai fazer o Executor do Timor-Leste, o serviço do nosso Buddy. Agora, se eu sair, a gente vai fazer o trabalho e o serviço devem? O dinheiro vai se levar? A gente vai ter preocupação for siga. Chefe bancada Partido Democrático, António da Conceição Calohan, defende que a viagem Presidente da República atolou confiança na comunidade internacional. A gente não se apresenta, mas a gente não se apresenta, mas a gente não se apresenta. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Namos Nação Siracelo. Investidor, Nebea Soruona, Chefe Estado, Rodicolia, Conabás, Irânia Plano, ato ralo investimento e Timor-Reste, Mac Investidor, Rússia e Malásia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Nebea Se Investe e a Setor Agricultura, Liu Liu, Produção Nan no Turismo, Celina Lopes, Jaime dos Santos, GEMEN. Pentele Raiwa menos recursos humanos ato colocaba suku roto iha Raiwan iha eleição liderança comunitária. Comandante Pentele Raiwa Superintendente Polícia Nicolau da Costa ato olia hiraknei afuain encontro rodelegação Ministerio Administração Estatal rodicolia conaba segurança baileição liderança comunitária debese realiza lorong-ronor simvalu fulangnei. A unha moi dificuldade é lúbo que dá. Lílio conaba transportes, conaba comunicações, nomos limitados membros. Nebe total, Pentele, nebe magor dadouk, existe agora dadouk, hamotuk, 122 ditomana. Pelo 124, moi ve, moras permanente na rua. Agora, se descansele, se la bela, se la no serviço, moi ve, agora dadouk, 122, se la ativele o serviço. A unha moi boa truade, dificuldade, as recomendações. Dificuldades, mas tudo está tendo, Pentele, enfrentar, hanessang, transportes e comunicações. Comunicações, agora dadouk, ita beldian katak, linha de comunicação laudeak, só que, dalaruma, ita beldian katak, areba ea condições, areba ea, i clima, daruma ladun diak, nem ita beldian katak, linha de comunicação laudeak. Mas, quando i clima, quando ladun diak, nem ita beldian katak, nem afetamos, ea beldian katak, linha de comunicação, para unha que apoi o comando de servis belou de cliton. Comandante Pentele Regional Raya Wamos, coordena o na ho, comando geral, nunha bela apoiatan unidade, batalian ngorden publika. comandante Pentele Regional Raya Wamos, para unha que apoi o comando regional, que a segura elisandrana. Pentele é optimista. Pentele é unha comitmento de que dia, para unha que garante, a situación de segurança, udah responde bahwa elisandrana. de que dia en su comunitarno, é unha que se acontece, ea dia vintu itu agora, da daun. Nicolau da Costa Mos promete, sei garante segurança, nunha eleisandrana sef suku, belelao ho suceso. Da daun, membro Pentele nebe colocado, iha oikusi, amutuk atusida, ruanulresin rua, mai be, número nele, la suficiente, atu faiba suku hotu, iha rewa. Abraão Ambral, Lamberto da Silva, ZMN. Acordo Laboral entre Timor-Leste, no Portugal, se aplica, iha Tempo Badac, no Acordo Segurança Social, Vigora Ona, iha Rai Rua. Acordo Mobilidade Laboral, nebe assina o seministra Trabalho e Solidariedade, no Segurança Social Portugal, no Secretário de Estado, Formação Profissional, no Emprego Timor-Leste, iha Lorongrua, Fulano Tobro, o objetivo, atu facilita, timoruan, ba serviço iha Portugal. Turembaçadora Portugal, iha Timor-Leste, acordo ne, na São Rua, se implementa, iha Tempo Badac. Bom, neste momento, sei que há uma reunião prevista com a nossa ministra e com os adidos do... Não sei se sabe, mas há aqui uma adida da área social e de emprego que está a organizar um programa, ela veio há três meses, está a organizar um programa para enquadrar os jovens timorenses na sua procura de empregos em Portugal. Portanto, sei que vai haver uma reunião em breve, temos que delinear um programa para eles irem enquadrados para não suceder como o ano passado que foram sem rede e teremos resultados a curto prazo. Eu espero que sim. A segurança social já entrou em vigor. Já entrou em vigor. Quem for trabalhar para Portugal já faz descontos, já faz descontos em Portugal que depois serão parte das suas reformas em Timor-Leste. Esse já está em vigor. Lembra que até a Convenção com a Segurança Social com a Segurança Social entre Timor-Leste e Portugal, assinado já Fulang Junho em Cotuc, no Acordo de Implementação, assinado já Lourão Rua Fulang Otobro em Cotuc. Intensivista Mariano dos Santos, número paciente neve la convida menos zona com para rodados trimestral Bacotuc. O serviço Macaz, neve Macaz, departamento Nehalo, a mí reduz, vai menos, 50%, representa 33.3% na estadística de aniversário, está na regla. Vai cuidado intensivo, e vai hospital Jotu Jotu. Agora, se 29 pacientes neve Macaz, a maioria pacientes com infecção grave, sepsis grave, neve Macaz, evoluciona na choc séptico, e o paciente com neve Macaz, mais mora no pulmão, bronconeumonia grave, e tuberculosis pulmonar, tuberculosis pulmonar. Primeiro. Segundo, pacientes neve Macaz, jovem, neve Macaz, accidente, e alarma tanto o careta, motor, neve Macaz, la usa capacete, neve Macaz, a maioria ne, opera ho, iha ulum, tamba, neve Macaz, trauma ulum, hematoma, hemorragia intracraneal, neve Macaz, balu bele opera, amigalo tratamento conservatorio, neve, tosira, balu salva, e a maioria mate. Tu herdados, si fulanzuilo, tosetembrutina ne, sala ae siu, simu paciente, besic atusida, si número ne, paciente besic tolunulo, la convida, no paciente irakne, maioria mane. Dadau ne, departamento ae siu, e especialista, neinhad, no médico cubano, neinrua, Santina de Jesus, Tomás Suárez, Jemen. Procurador-geral-republica, la coi fo comentário, conaba caso, nebe pendente, e a Ministério Público. Foi na laisne, Parlamento Nacional, preocupa o Serviço Ministério Público, Nian, liuliu, conaba caso, sir, nebe resiste a ona, tamba nunca divulga a informação, conaba progresso, caso sir, nebe público. O preocupação representante, povo Nian, jornalista tenta confirma, ro procurador-geral-republica, Alfonso López, maibela coi fo comentário. Agora, é, agora, agora, é, agora, agora, Agora mais, mais. Agora mais, mais. Agora mais, mais. Agora mais.